Acho que aqui é meio parecido, uma mistura de Rio de Janeiro com Medellín na Colômbia, essas ruazinhas ali que entram, não sei mano direito explicar, mas me lembra muito algum lugar, não é um lugar assim muito diferente, mas enfim, tamo aqui em, o cara quase derrubou o meu café, o cara deu um esbarrão em mim ali. Olha o Seven Eleven ali ó, que é o mesmo que tem lá na Tailândia, vamos... Olha, aqui começa o mercado Carmel, eu não sei se eu estou falando assim. Carmel, aqui é o mercadão que tem, é estilo uruguaiana, uruguaiana, 25 de março, vamos andar aqui pra ver o que que tem, vamos entrar aqui no Seven Eleven, e vou mostrar aqui pra vocês, vocês viram as meninas ali, policial, tipo, aqui tem bastante, vou mostrar depois pra vocês, é que porra é foda eu chegar com a câmera na frente delas filmando, né? Um sanduíche desse dá 29,90 da moeda deles aqui, que dá mais ou menos 30 e poucos, 40 reais, um sanduíchezinho desse, é que lá na Tailândia ia ser 10 reais no máximo, 5 reais, né? Mas tudo bem ó, vamos estar conhecendo aqui um pouco, vamos ir pra outra região aqui. Aí, agora a gente tá entrando aqui ó, uruguaiana cara, é tipo uma 25 de março uruguaiana, ali nega, cueca da Pornhub, você tá vendo? Eu tinha uma camisa, ficou em algum país, não sei aonde, tô quase comprando outra aí, mas vamos continuar aqui, que nem eu falo pra vocês, reparem a cara das pessoas, aqui acredito que muito turista, né? As camisas ali, óculos, pessoal, não vou ficar parando vendo o preço das coisas, porque eu não tô querendo comprar nada, minha mala já tá cheia, saiu lá da Rússia, pela primeira vez eu tô viajando com uma mala grande, e ainda pagando bagagem, a gente gastou, a gente gastou uns mil reais só de excesso de bagagem, olha, é, que eu tô com um Play 5 agora, um videogame, e enfim, tô com umas roupas de frio, é, tô com umas roupas de frio também, então acabou que a mala, teve que ser uma mala grande, e ficou uma mala muito pesada, velho. Eu tenho que me desfazer de algumas coisas, e não tô podendo comprar mais nada, se eu comprar eu tenho que largar, e como as roupas que eu comprei lá na Rússia são roupas boas, eu não tô querendo me desfazer das roupas boas, né? Aqui os tênis, vou continuar aqui nosso tour, mais um dia de maldade, pessoal, aquela coisa, tá estilo Brasil isso daqui, estilo Colômbia também, Colômbia lá em Cartagena tem uma feira dessa daqui, meio parecida também, quem acompanha aí os vídeos já deve ter visto. Olha lá, é Tupio aqui, pra passar, lotado, lotado de gente, hoje, pra quem não sabe, é segunda-feira aqui, mais um dia normal, e tem as coisas aí pra vender, olha, igual qualquer camelôzão da vida, acho que aqui a maioria é turista, né, nega, esse povo aqui? Não, não sei. Essa semana que tá tendo um feriado aqui em Jael, se chama Festa do Negócio. Ai, não sei falar, eu tenho que ver. É a Festa do Negócio. É a Festa do Negócio, nega, disse que tá tendo aqui. Eu não sei que festa é, mas... É muito famoso, como que tem um monte de brasileiro vindo pra cá por conta dessa festa, né, porque é muito importante, enfim, enfim, Vamos continuar andando aqui, acho que não deu pra ouvir nada o que a nega falou, tá muito barulho aqui, pessoal. Tá com música, o pessoal falando alto, é... Aqui, ó, tem até um drinkzinho aí, aí sim, hein. Opa. Como é que... Uma tartaruga na minha frente é foda, velho. O malucinho engasgou aí. Ó, aqui tem até, ó, caipirinha com... Acho que não sei se é cachaça, acho que não. Acho que não. Vamos, continuar aqui andando, ver onde a gente vai sair. Ó, tá muito cheio, mano. Tá muito cheio, mano. lotado, lotado. Tá quente, hein. Tá quente, mano. Tá quente. Calor. Pra quem sai da Rússia, nega. A Rússia tava um friozinho, e já... Essa porra tudo é da China, nega. Isso aqui é... Tá muito quente. Meu Deus. Ah, meu, prefiro esse tempo aqui do que o frio lá da Rússia que a gente tava. Isso porque lá na Rússia ainda nem tava tão frio. Tinha uns jeitos que faziam friozinho só. 31 graus aqui, ó. Então, vamos ver. Ó, aqui tem uma divisão, ó. Pra ir pra lá ou pra lá. A gente vai pra cá. Uma coisa que eu reparei vendo esse cara ali pedindo dinheiro, aqui tem bastante gente pedindo dinheiro. Aqui, ontem a gente comendo, o cara pedindo dinheiro. Hoje a gente saindo de casa mais cedo. Tinha gente também que parou pra pedir dinheiro. Então, aqui é mais comum isso daqui. Também é porque a gente tava lá na Rússia, em Moscou, pelo menos, nem um dia ninguém pediu assim dinheiro. Isso em Moscou, né? Então, é um pouco diferente porque quando você viaja muito, deixa eu virar a câmera aqui. Quando você viaja muito, você começa a fazer algumas comparações dos lugares, né? Coisas boas, coisas ruins. E a gente tava acostumado, acostumou, porque ficou três meses lá, né? Lá na Rússia, então, acaba que... A nega vai amarrar o tênis. Acaba que você começa a comparar algumas coisas, né? Tudo tem seu lado bom, lado ruim, né? E... A gente vai conhecer um pouco melhor aqui pra chegar a alguma conclusão, né? Mas até então, isso aqui tá estilo Brasil, tá estilo algum país da América do Sul, sei lá. Uruguaiana, gente. A gente tá adora Uruguaiana, né? Adora andar por lá. Lembra um pouco aqueles feirão lá da Tailândia, lá do Vietnã. Sim, aquela feira lá gigante. Cheio de coisa, cheio de gente. Ah, e como a gente chama? Aquelas frutinhas que tinha no copo. Você viu ali que tem um pão com carne assada? Bonita, tem... Ah, essas comidas de rua, assim. Então, é bem legal. Isso daqui eu gosto, né? Então, tem país que não tem isso daqui, essa muvuca toda. A gente vai voltar aqui pra muvuca porque ali acabou. A gente vai voltar aqui, vamos continuar andando aqui reto. Ó, isso aqui, vocês lembram? Não sei se tá dando pra ver no vídeo. Khao San, na Khao San Road lá em Bangkok, na Tailândia. Onde tem aquele scrapzinho, aquela comidinha da Tailândia que tinha doce, salgados, scrapes. comida boa. Boa, boa. E... Tava... Tava com saudade aí dessa... dessa muvuca aqui, né? Onde a gente tava não tinha, mas... Vamos conhecer um pouco melhor. Aqui, peixe, gente pra caramba, bagunça, cheiro de sujeira, cheiro de sujeira, os doces aqui. Onde a gente saiu? Vamos ver agora. Olha isso aqui, ó, esse tuk-tuk, cheio de roupa, parecendo agora a Índia. Que é uma mistura, Índia, Tailândia, rio de janeiro, rio de janeiro, rio lembra um pouco. Lá Uruguaiana, aquela parte ali do centro. Vamos ver aqui. Que pão. Esses pão aqui a gente comia lá em Istambul. Doce. A gente tá voltando aqui. A nega quer comer alguma coisa. Eu, como eu tomei café, eu tô ainda meio cheio. E a gente tava vendo no Google a lista das cidades mais caras do mundo. Tá aí em sexto lugar. Tá aí em sexto lugar, Tel Aviv. Eu falei, agora faz sentido, porque eu não... Eu não sabia que o preço aqui era caro. A gente comprou a passagem e veio. Entendeu? Mas... Eu vejo assim umas coisas muito simples e muito mais caro que o normal aqui. Eu falei, ó, tá estranho. Mas tudo bem. Vamos pegar algumas coisas aí pra provar, né? Eu acho que depende também muito dos lugares que você vai. Vamos ver por aqui, ó. O que a gente vai achar pra comer, né? E eu vou gravar a nega comendo aí. E eu acho que eu não vou comer ainda não. Olha lá. Acho que a nega vai pedir uma comida aqui, ó.